Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima. Muito bom poder contar com a sua companhia todos os dias, aqui, não apenas no Cabeça pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. É uma honra ter você conosco, poder receber as suas mensagens, ter a sua interação nas nossas redes sociais e saber que o que a gente faz aqui, abençoa a sua vida onde você está, em qualquer lugar, né? Muitas vezes aí, fora do Brasil, em lugares tão distantes, onde apenas os sinais de televisão ou as ondas de rádio podem te alcançar. Essa é a vantagem da gente poder falar com você pela televisão. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. E por isso, muitíssimo obrigada também a você, querido semeador de Boas Novas, você que tem entendido o tamanho do nosso desafio e a bênção da gente poder falar do amor de Jesus através de uma rede de televisão. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele mantenha acesa essa chama no seu coração de semear no reino de Deus. Porque é o que você faz quando você semeia aqui na Boas Novas. Esperamos que o Senhor nos mantenha aí prontos para servi-los através da programação de uma rede de televisão que leva o amor de Jesus a todas as pessoas. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês. Na cabeça pra cima de hoje, nós vamos conversar com você sobre um tema que, na verdade, é o grande tema do mês de outubro, outubro rosa, que tem aí como missão chamar sua atenção para o câncer. Câncer, uma doença que ainda assusta grande parte da população e em todo o mundo. Na verdade, quando se tem um diagnóstico de câncer para grande parte da população, isso ainda soa como uma sentença de morte. E não é tão à toa assim, porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada ano, mais de 8 milhões de pessoas morrem por conta do câncer. Um dado que, certamente, precisa de atenção e que gera preocupação. A boa notícia dentro desse contexto é que já existe tratamento completamente efetivo para o câncer. E é sobre isso que a gente quer conversar com você no Cabeça Pra Cima de hoje. Tratamentos para o câncer. Começamos com o nosso informativo. Um relatório do Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos, em parceria com outras associações, traz um dado animador. De algumas décadas para cá, a taxa de sobrevivência por cinco anos ou mais após o diagnóstico de um tumor maligno, cresceu consideravelmente. As únicas exceções são os casos de colo e de corpo de útero. Essa constatação surgiu depois que os cientistas compararam indivíduos que tiveram câncer entre 1975 e 1977, com outros que sofreram da doença entre 2006 e 2012. Os maiores aumentos absolutos na sobrevida de 25% ou mais foram observados nos tumores de próstata e rim, bem como linfoma, mieloma e linfoma não-hodkin. Os pesquisadores chamaram a atenção para dois fatores ligados à doença, tabagismo e o excesso de peso. As taxas de sobrevivência de câncer relacionadas ao cigarro continuam baixas. Já a obesidade preocupa por ser responsável por alguns tipos da enfermidade e por atingir 30% da população mundial. É isso aí, gente. Está vendo? E a gente está falando, né, dos pontos de grande preocupação na questão do câncer, o tabagismo e o excesso de peso. A questão de excesso de peso, que vem trazendo tantas interferências na saúde da população, em todo o mundo, né? A gente tem que ter atenção. Mas hoje o nosso foco é falar sobre tratamentos para o câncer, né? Existem uma série de tratamentos aí colocados. Muitas vezes a gente tem dúvida da efetividade, mas hoje nós trouxemos especialistas e pessoas que estão vivendo essa realidade para conversar com você. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o doutor José Lamarca, ele que é oncologista. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, doutor. Eu só queria colocar aqui uma das coisas muito importantes. A gente, a medicina vem avançando muito nos tratamentos, a gente tem cada vez mais medicações, mais tratamentos para o câncer, mas uma das coisas que a gente não pode esquecer. O diagnóstico precoce da doença ainda é o mais importante passo para a erradicação da doença. Eu acho que esse é um ponto assim, de fato, da maior importância, porque me parece que o resultado do tratamento, ele depende exatamente disso, do tempo em que se pode fazer o diagnóstico, identificar essa doença e começar a tratá-la. Não é verdade? Isso aí. A gente vai já já entender mais sobre isso. Quero ainda apresentar para vocês nossos outros convidados de hoje, que eu tenho o prazer de também apresentar para vocês, a Juliana Paganotti. Paganotti, é isso aí. Ela é esteticista, proprietária da clínica Beltlight. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Cleste. Eu trabalho com dermopigmentação, né? Para fazer reconstrução do desenho da areola após o processo de mastectomia que elas passam por conta do câncer de mama. É um trabalho que eu já venho fazendo há dois anos. Bacana. E eu quero te ouvir um pouquinho também com relação a quem pode fazer, como pode ser feito e falar um pouco sobre resultados dessa história, né? Porque, sem dúvida nenhuma, é um fator importantíssimo de melhora da autoestima da mulher. Com certeza. Quero ouvir de você sobre isso, tá bom? Os teus depoimentos. Mas quero apresentar para vocês também a Raiza Lima. A Raiza teve câncer. Câncer no ovário. E ela está fazendo tratamento nesse momento. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer. Obrigada também por poder mostrar para todo mundo que o câncer tem vida no câncer. É verdade. E que a gente está aí para poder mostrar, fazer nossa missão, mostrar que tem cura. A gente está no processo aí, direitinho. Isso aí. É isso mesmo. E, olha, eu, assim, agradeço demais a sua presença, porque é muito importante a gente ter depoimento de quem passa pelo problema, né? De quem consegue enfrentar esse problema, enfrentar essa doença e estar aqui conversando com outras pessoas, né? Porque elas acreditam muito mais em você do que em mim. Todo mundo que vai estar aqui acredita muito mais em você do que em mim. Com certeza. Obrigada mais uma vez. E, olha, gente, ainda tem mais gente com a gente hoje aqui. Quero apresentar para vocês também a Lúcia dos Santos. A Lúcia é integrante do GAN, que é um grupo de apoio a mulheres, não é isso? Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. O GAN é um grupo de apoio às mulheres mastectomizadas. Eu sofri uma mastectomia parcial em 23 de março deste ano. E esse grupo me dá muito apoio, muito carinho, muita atenção. E são os membros desse grupo, são os nossos médicos, né? Doutor Lamarca, doutor Santana, doutora Cláudia, doutor Alessandro. Nós temos também a nossa psicóloga. Enfim, é um grupo muito querido, que a qualquer hora do dia ou da noite pode te atender, pode te dar uma força, um estímulo. As amigas são inúmeras, são por volta de 84 mulheres que pertencem a esse grupo. E são mulheres alegres, mulheres felizes, que cantam, que dançam, que aproveitam a vida. Isso aí, né? Que sabem que no câncer tem vida. Como disse aqui a nossa querida Raíza, e a gente vai usar isso aí como uma marca, né? Porque eu acho que é bem bacana. Doutor Lamarca, todos os tipos de câncer já têm tratamento? Ou... Porque se a gente for considerar, o tratamento para câncer é uma coisa, de certa forma, recente, não é? É. A história do tratamento de câncer, ela sempre começou pela cirurgia. Então, a cirurgia é o carro-chefe do tratamento. É uma cirurgia bem feita por médicos capazes, treinados para tratamento de câncer. Esse é um começo fundamental. Eu sempre digo assim, se o começo é certo, a gente vai bem. Se você começa errado com a cirurgia, você já prejudicou o paciente. E é aquela história. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil para o cirurgião operar e talvez menos tratamentos a gente precise fazer posteriormente. Menos custo, menos desgaste, menos problemas de uma maneira geral. Mas a gente tem, hoje, a gente tem na medicina oncológica uma individualização do tratamento. Então, à medida que a gente vai descobrindo características de cada doença, de cada paciente, a gente consegue individualizar o tratamento para aquele paciente. Isso é uma coisa importante. Infelizmente, a gente não tem acesso, todos não têm acesso a toda essa tecnologia. Mas os que têm sempre são muito bem beneficiados de tudo que a tecnologia traz. Raiza, quando a gente... Aliás, a pergunta pode ser para a Raiza e para a Lúcia, né? Porque vocês já passaram por um processo de câncer, estão aí toda essa fase já de tratamento, de recuperação. Quando vocês receberam o diagnóstico, isso bateu como para vocês? Olha, para mim, foi assim, um choque muito grande. Porque eu cuido muito da minha saúde, já há 30 anos. Que eu malho a academia, faço dieta, e tenho uma vida, assim, muito regrada. Não bebo, não fumo, não perco noite de sono. Então, eu perguntei assim para Deus, meu Deus, em que eu falhei? E ele me disse, minha filha, isso é um teste, é uma prova. Você vai passar por esse teste como vitoriosa. Eu tive o grande apoio, não só da minha família GAM, mas da minha família de sangue. Minha mãe, com 85 anos, foi a primeira a receber a notícia. As pessoas ficaram assim, estarecidas, né? Deu que partilhar isso com uma senhorinha de 85 anos. Mas ela é a minha melhor amiga. Ela é a minha mãe. Ela que me gerou. E ela, primeiras palavras dela, minha filha, isso aí é uma luta, é uma batalha. Mas você já é vencedora. Amém, amém. E já é vencedora mesmo, de verdade, né? Como é que foi para você, Raíza? O meu foi... É sempre muito difícil, né? Não tem como dizer, ah, foi fácil. Não. Eu fui para uma consulta de alta e descobri que estava com câncer, que ia começar a quimioterapia. As primeiras duas semanas foram bem difíceis, assim. de choro da minha mãe, choro do meu pai, né? Mas a gente sempre tentando voltar ao foco. Não o porquê, o pra quê. Pra quê que isso está acontecendo? Qual é o propósito disso? E, lógico, tem um momento de... Não é revolta, mas de... Essa angústia. Mas por que com a minha família? Por que comigo? Por que, né? Mas aí depois volta, vamos lá. Pra quê? Vamos lá. Pra que que eu estou fazendo tudo? Por que que está passando tudo isso, né? E... Vou te falar que eu sou... Hoje eu sou vida. Hoje eu vivo um dia de cada vez muito melhor do que antes. E... Pra poder aproveitar mesmo, sabe? Essa vida. Aproveitar esse momento. Aproveitar, mostrar pras pessoas que é preciso ter mais paciência, mais amor. Que a vida passa tão rápido que você não percebe essas coisas. Verdade. Eu acho que isso é importante. Não é só o médico prescrever a quimioterapia ou o cirurgião tirar o tumor, né? Acho que a gente... É uma coisa muito maior. Você trata de uma pessoa. Isso é que é importante. E o tratamento tem que ser multidisciplinar. Então, você tem que ter nutricionista, psicólogo, ajuda. E a família. A família, o apoio, né? A base de tudo é a família. Então, eu acho que isso é que é importante. Não pode largar o paciente na frente de um oncologista só pra prescrever quimio. Isso não vai funcionar. Realmente não funciona. Muita gente passa pelo processo, mas se não tiver apoio, família, amigos, pessoas queridas mesmo, é muito mais difícil. E tem muitas vezes que a família desmorona muito mais do que o paciente, né? Muitas vezes a família desmorona mais porque, caramba, parece que aquilo que a gente falava, a gente diz, quando alguém recebe esse diagnóstico, parece que a gente está dizendo morreu, acabou. Não tem mais chance, não tem mais solução. A pessoa vai morrer, né? Juliana, você recebe ou tem contato com essas pessoas no momento seguinte, né? No momento onde a cirurgia já foi feita, normalmente essa pessoa já concluiu o tratamento. E como é que essas mulheres chegam pra você, né? Como é que elas chegam pra você nessa possibilidade de restaurar a mama, né? De redesenhar, de ter a sua mama perfeita novamente. A mama que é um símbolo tão forte, né? Tão forte da mulher. Assim, Celeste, é muito gratificante pra mim porque eu sempre que eu faço o trabalho, eu só dou espelho pra ela no final dele ali já concretizado. Algumas mulheres chegam pra fazer os dois e outras somente um, né? Porque ela só teve o problema num dos seios. E assim, a reação delas pra mim é a coisa mais extraordinária que tem. Porque elas choram e elas ficam, meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô com o meu seio aqui de volta. E é só um desenho, mas aquilo pra elas já representa muito. Porque de tudo que passou, você tá ali reconstruindo a autoestima de uma pessoa que passou por, né, tantas provações, né? E eu acho que é um trabalho que, assim, se eu tenho uma estética e trabalho com autoestima de outras mulheres que às vezes nem tem um problema de saúde, não tiveram, né? Estão ali resgatando a autoestima, por que não levar esse trabalho a quem realmente tá bem necessitando dessa restauração? É, eu vou só colocar um outro aspecto, quer dizer, hoje, na oncologia como um todo, existe uma preocupação muito grande com o que a gente chama de, em inglês é survivors, os sobreviventes do câncer, que são pessoas que já passaram por isso tudo e que vão precisar de apoio depois. Porque, assim, você tratou, acabou como se fosse só isso. Não, você tem que ter apoio também para as pessoas que estão em controle e que tem que fazer os exames, porque também tem os seus medos, suas angústias, suas apreensões, não é? Verdade, verdade. Então, quer dizer, são os dois lados da moeda que a gente precisa não esquecer. É isso mesmo, até porque é uma curiosidade. Uma pessoa que, ela teve um câncer, ela pode voltar a ter câncer, né? É quais são os cuidados que um paciente, uma pessoa que já foi exposta a essa doença, ela precisa ter. Agora, ela precisa ter mais cuidado do que as pessoas que nunca tiveram câncer, por exemplo. Como é que funciona isso? Eu já preciso ir para o intervalo, vou dar minha primeira paradinha e a gente volta com essa questão, tá bom? Com resposta para isso. Vamos lá. Hoje aqui, conversando com você sobre tratamentos para o câncer, né? O câncer, essa doença que ainda assusta tanto a gente aqui. Ninguém gosta de receber o diagnóstico da doença, né? Mas, como já disse aqui o doutor Lamarca, uma das coisas mais importantes é a velocidade no diagnóstico e no início do tratamento, não é mesmo, doutor? É fundamental para que a gente possa ter um resultado positivo. Uma pessoa que ela já teve um câncer, ela pode voltar a ter? Pode. Isso vai depender de como a gente fez o diagnóstico, obviamente, mas a gente já tem toda uma estrutura pronta para o paciente depois que termina o tratamento de quimioterapia. De quanto em quanto tempo faz o exame de imagem, o exame clínico. Mas o importante é sempre o paciente estar junto ao médico. Porque, na verdade, eu sempre falo para os pacientes, o exame, qualquer que seja, ele só vai te dar o resultado daquele momento. Então, olha, eu fiz uma tomografia de tórax hoje, está ótimo. E amanhã? Não dá para fazer tomografia todo dia. Então, já existem regras, normas, mas o importante é o paciente não sumir do consultório. Sabe? A gente sempre estar acompanhando eles para qualquer eventualidade a gente poder atuar. A cirurgia, ela sempre vai acontecer no caso de câncer ou, muitas vezes, a pessoa pode começar tratamento sem necessariamente fazer a cirurgia. Pode, por exemplo, tratar com a quimioterapia, com a radioterapia ou com outro medicamento sem ter que passar por cirurgia. É, a gente tem malignidades em que isso acontece, né? Por exemplo, as leucemias, os linfomas, por exemplo, né? Que são doenças onco-hematológicas em que, por exemplo, o linfoma, o linfonodo cresce, você faz só uma biópsia, estadia o paciente e você começa a fazer o tratamento. São doenças que não se operam. Mas os tumores sólidos, como a gente fala, né? De mama, pulmão, fígado, ovário, etc. Todos, a cirurgia é o indicado. É, é a parte importante do tratamento. Quem pode fazer essa reconstrução, esse redesenho da mama? Celeste, assim, quem já fez a reconstrução da mama, ela tem que pedir para o médico a alta para poder estar fazendo esse desenho. A dermopigmentação, ela é igual o que hoje é feito para reconstruir as sobrancelhas, tá? Ela não é uma tatuagem definitiva, tá? A gente trabalha superficialmente na pele, uma agulha bem superficial. É um trabalho que dura entre dois a três anos, mas ela precisa da alta do médico para poder ser feito. Ela já tem que ter passado por todo o processo dela junto ao médico após a reconstrução mamária dela. Aí a gente pode estar fazendo e é um procedimento muito rápido, né? Leva aí umas duas horinhas, a gente coloca o anestésico tópico para ela se sentir confortável. Algumas vão até, me ligam, receosas, achando, mas isso eu vou ter que fazer outra cirurgia? Não, não é uma cirurgia, né? É uma pintura. É trabalhar uma pintura no corpo de uma pessoa e que ele vai ficar um período e a gente depois vai estar, conforme ele vai desgastando, né, esse pigmento, a gente vai fazendo os retoques ao longo desses anos que ele vai desgastando. Tem que ter autorização do médico para fazer? Tem que ter alta, já tem que ter alta, mas além da alta, o médico tem que autorizar para poder fazer ou não? Não, na verdade não. Não. Não é um procedimento assim tão complicado. Não, não é invasivo, não é. Não é invasivo. Por mais que use a agulha, ele não é tão invasivo, mas assim, se ela ainda está no período de quimioterapia, não é adequado, então ela tem que passar por todo o processo e aí a gente dá, assim, um ano após a cirurgia, às vezes já está tudo ok, né, porque é o tempo que ela já levou até para fazer a reconstrução, né, porque a reconstrução, o médico leva o tempo depois do tratamento para poder ser feito, né? A pele tem que estar em condições para fazer isso, isso é que é importante. Raíza, você está fazendo ainda o seu tratamento. Tem uma informação que a gente ainda não colocou para o telespectador, mas que eu quero colocar, porque é talvez mais impactante ainda no seu caso. Qual é a sua profissão? Eu sou cabeleireira. Você é cabeleireira, né? Cabeleireira. Já brinquei muito com o cabelo agora. E aí, isso, o fato de você ser cabeleireira, de repente você vai e é submetido a uma quimioterapia, isso te causou, assim, muita angústia ou, na verdade, você acabou, como você já está passando para a gente, né, com uma força de enfrentar a doença, você sabe que isso é passageiro e que daqui a pouco, o cabelo volta. Você está até, é usando, né, de repente, aí esse momento. É, as duas coisas. Vou aproveitar que eu vou usar um pouco de shampoo, né? Eu sempre brinquei muito com o cabelo. Loura, morena, rosa, azul, roxa, então, assim, franjinha, curto, longo. No processo, assim que eu descobri o câncer, eu decidi, uns três dias depois, mais ou menos, eu falei assim, não vou ficar na cama, é que eu não aguento machucar, porque eu tinha passado pelo processo de cirurgia antes também. E aí eu falei assim, ó, vamos lá, porque eu estou pensando, 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 pedir para um amigo, para ele poder cortar o meu cabelo uma vez na semana, até ficando curtinho. E eu para uma amiga fazer fotos minha para poder ajudar na autoestima, para poder me reconhecer, para eu poder, enfim, para eu poder ajudar, porque curtinho, curtinho, eu nunca tive. Então, foi um baque. E aí, eu, então, assim, na mesma semana que eu descobri o câncer, eu falei assim, tá, eu não vou ficar aqui, eu quero mudar isso aí, eu quero viver. Procurei meninas que passaram pelo processo, na mesma idade, mais ou menos, eu vi que tinha meninas que ainda saiam, postavam fotos e tal, eu falei assim, é isso que eu quero. Eu não quero ficar em casa escondida, eu não quero, eu quero viver. Então, eu peguei, eu não vou deixar o câncer me matar, sabe? E aí, eu peguei e fiz um corte praticamente a cada semana, e o pessoal falou que eu fiquei muito bem de cabelo curto, eu falei assim, estão tudo querendo me convencer. E eu fui cortando mesmo, até que chegou o momento de ficar careca, porque cai muito. Estava muito curtinho, meu cabelo tinha isso aqui de cabelo, só franjinha, só uma coisa, começou a falhar muito. E quando caía, aparecia um monte de bichinho aqui, assim, era uma agonia que ficava. E o cabelo passava a mão, só saía. Isso porque estava curtinho, imagina o pessoal tendo cabelo grande. Fui passear com o namorado, vamos raspar meu cabelo? Vamos raspar. Cheguei em casa de cabelo raspado. Mãe, raspei a cabeça. Então tá, já estava na hora, já era mais ou menos esperado. Cheguei em casa, não tinha ninguém em casa. Caraca, ninguém vai poder me receber. Que chato, que decepção. É, quando meu pai chegou com um brincão pra mim, pra eu poder, né, no meu acessório era o meu cabelo, agora é o meu brinco. E minhas irmãs com a minha mãe chegaram um pouco depois com o tufinho de cabelo, assim, que todo mundo cortou o cabelo curtinho pra poder ficar no processo comigo. Foi acompanhar, né? Doutor Lamarca, qual é a importância dessa autoestima, né, dessa garra que a Raíssa tá aqui mostrando pra gente no enfrentamento da doença, né, de poder ter esse processo, vamos chamar assim, de aceitação mesmo, né? É, por isso o acompanhamento psicológico é importante, porque soma ao processo multidisciplinar, né? A gente sabe que o paciente deprimido vai pior, em todos os sentidos. Então a gente tem que brigar contra a depressão, isso é uma coisa importante. Ajuda muito, né, o paciente tem que lutar e todo mundo ajudar, isso é importante. Normalmente, quando a gente fala, especialmente na quimioterapia, o que mais chama atenção, que normalmente as pessoas conhecem como efeito colateral, é essa questão da queda do cabelo. Mas quais são os outros efeitos colaterais que a quimioterapia provocam? E é possível evitá-la? É possível ter um substituto pra ela? É, hoje a gente já está, digamos assim, na quarta geração de tratamento oncológico, que é o que a gente chama de imunoterapia. Você estimula o organismo a produzir guerreiros contra, especificamente, aquela célula do câncer. Tratamentos hoje extremamente caros, mas também tem os seus efeitos colaterais. Então, todo tratamento, todos os tipos de tratamento têm os seus efeitos colaterais. A quimioterapia é o que a gente aprendeu a usar há mais de 40 anos, que é o que a gente sempre tem, é o que a gente mais usa. Mas os efeitos colaterais, eles hoje são muito mais fáceis de serem manejados. É difícil evitá-los, mas manejá-los a gente já tem. Quando eu comecei a oncologia, a gente não tinha isso. Então, por exemplo, os pacientes lá no Instituto do Câncer, a gente fazia 30, 40 ampolas de plazil, que era a medicação que a gente tinha. Para 40 ampolas a cada 4 horas para o paciente tentar não ter. Hoje você tem dois remédios específicos, muito potentes, e o paciente nem vomita. Então, acho que a gente tem um avanço muito grande e os efeitos são manejáveis. A queda do cabelo é uma coisa, assim, cruel para a mulher, principalmente. Mas hoje a gente tem alguns antídotos. Hoje foi criada uma touca que serve para diminuir a queda do cabelo. Infelizmente, é o que eu falo. Ou faz com uma raíza, ou é? Raspa a cabeça, coloca um brinco, assume, sabendo que isso é passageiro. E a gente já tem... E quando a gente fala sobre esses assuntos aqui, isso é uma mensagem importante, porque o que a gente está dizendo, olha, você... Primeiro, tem que correr atrás do tratamento. Diagnosticou, tem que correr atrás do tratamento. E encarar isso, né? Enfrentar, sabendo que é possível efetivamente a gente vencer. E quanto mais você enfrenta, quanto mais você tem força para isso, melhor. Os resultados vão vir de uma forma mais significativa. E a gente está vendo isso aqui de verdade agora, né? Eu já preciso ir para mais um intervalo. Eu vou para o intervalo e eu quero voltar e entender aí um pouco mais sobre o GAN. Quero ouvir histórias lá do GAN, como que esse grupo, a importância de um grupo extra-família no apoio de mulheres que passam por questões de câncer, né? Mulheres mais tecnologizadas e que... Temos aqui, temos aqui você representando essas mulheres com muita garra também e muita força, né? Vamos para o intervalo, a gente volta já. Hoje aqui conversando com você sobre tratamentos para o câncer, mas mais do que conversando, trazendo para você pessoas que têm passado por esse processo e que você possa perceber como elas têm enfrentado essa doença e têm vencido. Estão aqui contando a sua história. E aliado a elas, profissionais que têm ajudado pessoas que passam pelo câncer a reconstruir a sua vida, reconstruir a sua autoestima e poder ter vida completa, normal, novamente, né? Passando aquele momento do susto que todo mundo tem quando recebe um diagnóstico de câncer. E aí, Lúcia, conta para a gente. Na tua opinião, você que hoje trabalha com o GAN, né? Pelo que eu entendi, você trabalha... Eu faço parte do grupo. Você faz parte do grupo, como paciente. Qual a importância de ter um grupo de apoio? Olha, o grupo é um grupo muito unido, sabe? Eu considero como minha segunda família. Nós temos o doutor Lamarca, o doutor Santana, a doutora Cláudia. Eles são pessoas incansáveis. No mês de julho, a doutora Cláudia abriu o espaço da casa dela, uma casa lindíssima. E nós nos reunimos, fizemos uma festa junina, Nosso grupo, a maioria das pessoas foram com suas famílias, né? Com os filhos, os maridos. E foi um momento muito agradável, sabe? Onde nós brincamos, fizemos uma quadrilha, trocamos os nossos quitudes, cada um levou uma pratinha para ajudar a Cláudia. Legal. E foi um momento, assim, muito prazeroso, né? Todos nós sentimos ali uma única família. Isso foi muito importante para nós, sabe? E esse grupo é um grupo que se comunica, né? São mais de 100 mensagens por dia no WhatsApp. Então, é um grupo, assim, que está sempre de bem com a vida, com palavras de carinho, de apoio, de força, palavras que vêm lá do alto, né? Palavras do Senhor, né? Muitas são cristãs. Então, Jesus Cristo está sempre à nossa frente, nos dando essa força, comandando as nossas vidas e dando luz a esses médicos maravilhosos que cuidam de nós para que nós não nos esmoreçamos no tratamento, né? Eu, quando iniciei meu tratamento, eu tive alguns efeitos colaterais, né? Problema intestinal, enjoo, mas foi só momentâneo. Já superei isso tudo e hoje eu sou uma testemunha viva de que nós podemos confiar em Deus, primeiramente, e nos nossos médicos. Há quanto tempo você retirou o seio? Eu retirei em março desse ano, 23 de março desse ano. Foi um tratamento precoce, foi um diagnóstico precoce. Há oito anos atrás, eu tive um câncer, mas era benigno. Então, eu tirei só um quadrantezinho, pequeno, e fiquei tranquila, acompanhando sempre com os exames, né? Da mamografia. E quando foi em dezembro, o doutor Santana achou por bem, pediu uma ressonância, porque a mamografia, o meu grau já era 3, né? O B-Rides. Então, quando eu recebi aquela, aquele exame, eu já vi que eu ia precisar fazer uma biópsia. E aí, na biópsia, que eu descobri o câncer. A minha família, já tem pessoas com câncer, mas eu sou a primeira com o câncer de mama. Perfeito. Uma coisa só sobre o GAN, eu acho que, assim, uma coisa importante, quer dizer, ele foi criado exatamente, o objetivo era, assim, reunir as mulheres, mas trocar informações e ajuda. Então, por exemplo, olha, eu preciso de alguma coisa, você bota no GAN, as pessoas se viram, te ajudam, em pouco tempo elas te dão o que você precisa. Isso é uma coisa, assim, muito, muito boa. A gente se ajuda muito. Existem pessoas que elas, o GAN só tem mulheres, porque é mastectomizadas, então, só para o câncer de mama, né? Só para o câncer de mama. Na verdade, a gente tem homens também que têm câncer de mama, mas aí, né, não, não, seria algum outro tipo de grupo. Existem mulheres que elas têm vergonha de dizer que foram, que têm câncer e que foram operadas, às vezes isso acontece, às vezes chegam no grupo ainda com esse tipo de desconforto? Olha, eu nunca senti isso no grupo, sabe? Porque uma apoia a outra. A primeira pessoa que eu conheci no grupo, ela já tinha feito as, retirado das duas mamas, sabe? e eu fiquei assim, muito feliz de conhecê-la, porque ela é uma pessoa alegre, você não diz que ela fez a reconstrução. E ela, assim, contando, né, a história dela, ela passou também pela quimioterapia, perdeu os cabelos e também tem mãe idosa, é Milena o nome dela, vou divulgar porque é uma pessoa encantadora. Bacana, bacana. E ela está sempre bem disposta, inclusive, ela no dia pediu o doutor Santana no dia da nossa festa, do GAN, lá na casa da Cláudia, em julho, que nós cantássemos e dançássemos um samba. E foi atendido pedindo dela uma festa junina e dançou-se um samba. Mas dançar um samba, não tem problema, não tem problema. Em que casos? Alguns casos se indica quimioterapia, outros casos se indica radioterapia. Quando que tem indicação de uma coisa ou da outra coisa? e como o paciente pode se preparar para esse tipo de tratamento? Na verdade, a escolha do tratamento vai depender de como a doença se apresenta. A gente tem várias formas de tratar aquele paciente e é o que eu lhe falei, a gente precisa individualizar. por exemplo, a paciente que faz cirurgia conservadora obrigatoriamente vai para radioterapia. O que é uma cirurgia conservadora? Que não precisa tirar a mama. Só tirou um pedaço, só tirou o nódulo. o tipo de tratamento pós-operatório vai depender das características anatomopatológicas e imunohistoquímicas de cada paciente. Aí a gente individualiza o... Então você pode precisar de rádio, pode não precisar, pode precisar de químico, pode não precisar. E qual é a diferença da radioterapia externa para interna? A radioterapia externa é um aparelho que emite uma irradiação sobre o órgão ou o local alvo onde você vai fazer. Por exemplo, no caso da mama. A radioterapia interna, o que a gente chama de bracterapia, por exemplo, nos tumores de colo do útero, é um tratamento que você faz intravaginal. A bracterapia, ela tem o poder de dar uma dose alta localizada internamente. Então você pode fazer nas cavidades. Se faz muito em esôfago, brônquio, colo de útero. E ela tem o mesmo tipo de reação da químio ou é mais branda? São efeitos diferentes. que a radioterapia é sempre localizada e a químio é sistêmica. Então esse é a químio porque o problema da quimioterapia é como ela atua no ciclo celular, ela pega as células normais e as células tumorais. Então a gente tem os efeitos desse ataque às células normais. O espectador perguntando para você, doutor, qual é o papel do O3 no tratamento do ozônio ou tratamento do câncer? Na verdade é o seguinte, a gente tem hoje várias formas de tratamentos alternativos. O problema é, a gente precisa de documentação científica para você poder usar isso na clínica. como foi a fosfoetanolamida, a pílula do câncer. Hoje a gente sabe que não serve para tratar nada. Então eu acho que todas essas alternativas de tratamento precisam ser muito bem estudadas antes da gente colocar na prática clínica. Então antes da comprovação eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado porque a informação é generalizada e você não sabe a fonte disso. Então eu acho que tem que ter um pouco de precaução no uso dessas ozônio, fósforo, etc. Até por esse conhecimento já estabelecido de que é importante ter velocidade contra o câncer, velocidade no tratamento contra o câncer. E aí isso tem que ser efetivamente o cuidado. O pessoal está querendo saber se é muito caro fazer um desenho qual é o nome? Desculpa. Dermopigmentação. Dermopigmentação da areola. Celeste, no mês de outubro lá na clínica até já tem meus contatos aí eu faço um trabalho social em que eu só cobro material que sai a 200 reais mas hoje para cada areola sai entre 600 reais. Um preço normal de mercado. Um preço normal. Mas o resultado é tão significativo que é aquilo que você falou o seio para a mulher ele é tão importante quanto o cabelo né a gente tem aquilo como o nosso é o feminino né é ali que a gente amamentou o filho é é muito importante para a mulher e algumas reconstruções ficam boas né depende de como foi retirado de como foi feito algumas tem cicatrizes severas até a gente pega um pouco de tudo né é retira a pele de uma parte do corpo para reconstruir é é um ela passa assim por um aquilo que falou né a família tem que estar apoiando em tudo a a depressão às vezes faz com que ela não siga em frente e sim que derrube isso é ruim às vezes algumas infelizmente são abandonadas pelos maridos né nesse nesse período acontece muito isso tudo são relatos do que a gente escuta que vem delas né tem apoio familiar mas às vezes não tem do cônjuge né e ela se sente um pouco menos feminina por conta do seio e parece uma coisa tão pequena né você ter o desenho da areola porque no fundo não tem como é colocar o desenho às vezes eles fazem até um na cirurgia vem assim um mamilozinho né dependendo do que foi retirado de qual pele foi retirada dá pra ver que faz o mamilo mas não tem aquele desenho da areola então a gente tem esse cuidado em estar trazendo pra que ela se sinta confortável né pode parecer fútil mas não é é uma coisa que traz um bem estar pra ela e quando ela vê aquilo ela a sensação que eu tenho é que ela se sente um pouco mais mulher sabe depois de tudo que passou ai eu tô aqui é meu seio óbvio que não é um desenho mas no espelho ela se sente bem em ver aquilo sabe e é tal coisa é até uma questão de cultura né de repente a mulher vai se sentir bem sem problema nenhum assume assume inclusive a sua mastectomia não faz a reconstrução se sente bem e não tem problema nenhum né não tem problema nenhum é o que a gente está colocando é que é se a pessoa sente necessidade se isso está afetando a sua autoestima se isso está afetando a sua vida como diria Nayane Fia força na peruca e vai 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 né fica bem na vida porque não tem problema nenhum isso é efetivamente muito importante né muito importante gente eu já preciso de novo ir pro intervalo né e esse é o nosso último intervalo o intervalo volto e eu ainda quero apresentar pra vocês eu quero que a Raiza conte pra gente é um projeto bacaninha que ela está se envolvendo aí no sentido de dar força dessas mulheres que passam por um problema né tem um problema tem câncer na sua vida mas vamos pro intervalo a gente está aqui falando sobre tratamento né tratamento do é pro câncer e vocês estão vendo informações aqui do especialista de um oncologista de pessoas que tem é é passado por esse processo como elas têm enfrentado esse processo e é claro por mais que a gente vá aqui falar sobre mil coisas a gente não vai esgotar tudo que existe sobre o tratamento daí a minha pergunta o que a gente não pode deixar de falar doutor pra o nosso público sobre tratamento pro câncer é eu acho que assim de tudo muito importante o diagnóstico inicial é diria o sinônimo da cura do câncer então acho que as pessoas precisam procurar os médicos para fazer os exames preventivos o homem precisa ir o urologista pra fazer o toque retal a mulher tem que ir ao ginecologista pra fazer o preventivo o exame da mama seguir as regras a gente já tem regras né por exemplo aos 50 anos precisam fazer colonoscopia pra evitar e fazer diagnóstico de câncer de colo reto né então é isso que a gente precisa conscientização que nós precisamos fazer os exames de prevenção para um diagnóstico inicial do câncer e a gente vai curar muito mais gente esse é o meu recado bacana importante como oncologista e a Lúcia tá aqui pra dizer pra gente que essa história de não se mexe em time que tá ganhando não vale né não vale você pode tá fazendo seu tratamento cuidar sempre da saúde mas tem que fazer os exames né Lúcia sempre eu já agora esse mês que passou eu fiz novamente o exame da mama e a minha surpresa eu fiquei bem feliz já lá no laboratório uma médica muito carinhosa pediu que eu esperasse o resultado da mamografia e ela disse a senhora pode pra sua casa tranquila seu exame está perfeito então eu levei pro meu mastologista sabendo que o meu bi-rads é 2 então eu fiquei mais tranquila né o que me interessa é esse número eu não entendo nada sou professora alfabetizadora então eu não entendo de medicina mas eu vi o bi-rads 2 já fiquei tranquila 2 é menos que 3 é melhor do que 2 continuo na minha dieta continuo na academia continuo tocando a minha vida dando as minhas aulas com muita alegria muita paz sabendo que eu sou eu eu consegui vencer né daqui pra frente sempre vencendo com a ajuda de Deus e dos meus médicos bacana bacana Raíza conta pra gente assim rapidinho sobre esse seu projeto eu e minha irmã a gente quis mostrar esse processo do câncer juntando com a autoestima e como eu gosto de artes e ela também a gente colocou artes com conscientização mostrando tirando fotos de mulheres que passaram pelo processo de câncer ou estão passando pelo processo e fazendo fotos com que elas se sintam bem aceitando esse processo e vamos fazer uma exposição final de mês aí pra poder começar o projeto pela frente e isso ajuda a autoestima delas delas que eu digo porque eu estou de frente mas mudou muito e isso começou por conta das fotos de início então juntou toda essa ideia e que você fez de você mesma pra ir se acostumando acostumando com o novo visual foi uma técnica uma estratégia que você usou pra você mesma então você pode atestar que ela funciona que ela funciona parabéns pela iniciativa de verdade de verdade e Juliana qual é aí a sua mensagem final aqui pro nosso telespectador eu acho que assim é o que a Raiza falou é continuar vivendo e viver um dia de cada vez sim e eu acho que toda mulher ela pode seguir adiante no dia a dia dela academia filhos isso é muito importante pra ajudar a que ela esteja ali sempre firme dentro da cura dela entendeu e a prevenção a prevenção acho que é o mais importante de tudo verdade o nome do projeto é projeto vamos viver vamos viver isso aí projeto perfeito vamos viver né e viver com qualidade de vida com qualidade de vida sua mensagem final doutor agradecer essa oportunidade de falar ao público sobre esse tema que é sempre meio complicado né mas é que como oncologista eu encaro a doença como uma doença como outra mas procuro falar sempre no meu meio aonde eu estou prevenção é o melhor caminho diagnóstico inicial é sinônimo de cura de câncer é isso que a gente precisa infelizmente é o poder público precisa entender isso pra que a população possa usufruir disso é inclusive eu estou até devendo essa história porque a gente sabe que existe uma lei que foi criada uma lei que obriga o sistema público a dar atendimento imediato pra quem está com problema de câncer né não tem nada desse negócio de fazer o exame daqui a 90 dias daqui a não sei quanto tempo porque a gente sabe que essa corrida contra o tempo ela é fundamental então eu vou divulgar a página do cabeça essa lei e tal pra que você possa fazer uso dela exige o seu direito porque é um direito de todos nós de todos nós gente muitíssimo obrigada pela presença e pela oportunidade da gente conversar aqui sobre essa doença tão incômoda que é o câncer né mas que reforçando o que a gente disse no início é a boa notícia é que ela pode ser curada tem tratamento e tratamento que faz toda a diferença só precisa ser rápido obrigada mais uma vez obrigada a você que está em casa e participou com a gente eu termino o programa com a Bruna Carla cantando pra gente paz no seu quarto de joelhos você fala com Deus vencer é mais difícil que eu pense nesse mundo de gigantes você se sente ninguém olha e se vê sozinho sozinho mas Deus não vai deixar você no vale não esqueça uma promessa você tem não importa quão pequena seja a tua fé os montes você vai me brilhar então sonha confia se levante vai lutar coragem Deus te chamou pra vencer está no seu alívio acredite você vai chegar lá coragem minha vez tem que lutar confia o mundo reconhecerá o seu valor mude tente mudar cabeça pra cima e tenta mais faz